Olha o carro do Danone, hein? Chegando por aqui de Boinha, no vídeo de hoje nós vamos mostrar um pouco do trabalho em meio dia de serviço na comunidade de Matriz da Luz, no município de São Lourenço da Mata, Pernambuco Muita agitação, muita perturbação, as vendas mais ou menos, obrigado senhor Não esqueça de deixar o like, o legal, compartilhar o vídeo, é para ver se a gente arruma uma graninha Hein, Danone? Olha o carro do Danone, hein? 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 Tá vindo dois carros pretos aí atrás Tá vindo dois carros pretos aí do pé da Eves Cozina da poeza já Onde agora fodeu Arrudeia Motorista aí da poa Um carro novo no caralho desse, o carro não sabe fazer a curva Motorista pau no cu Olha o carro do Danone Quase lascar seu curro Olha o carro do Danone, hein? O pedaço de morena Oxe, vamos pra lá Dois viadinhos Olha o carro do Danone Oxe, você é muito é gay Olha o carro Gay maconheiro Olha o carro do Danone 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 Dá ali chapa de burro É nóis meu birraia Olha o carro do Danone Manhã de domingo Manhã não Tarde de domingo Tá entrando pra tarde E matriz da luz Tá aparecendo no museu Cadê os cus de cana daqui? Tá ali bebendo Olha o carro do Danone 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 Tem dois? Tem dois ali? E vai ajuda E como ajuda? Essa vozinha aí Ajuda é mesmo Obrigado, hein? Deixa aí, deixa aí Não, deixa aí Deixa aí, deixa aí Olha o carro do Danone Danone Tá com cigarro na ureia Já serrou de alguém Quer apostar? Alguém passou Ele Deu uma serradinha Deu cigarro na ureia E normalmente É um na ureia E o outro na outra Porque pede de um E depois pede de outro De outro Dá ideia, maconheiro É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É uma porra dessa Fala de Jesus, satanás Só fala de maconha, miséria Por isso que tua vida É cheia de atraso Cão do inferno Sai, miséria Só fala outro Motoqueiro da cara De rapariga Há uma queda Olha o carro Do Danone, hein? 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 Quem gosta de corno É chifre Não sou eu não Leva o vencidinho Pra lá Pra tirar raça Olha o carro Do Danone 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 Rapariga é gente fina Rapariga é a pior coisa do Brasil Em matriz da lua eu tenho uma rapariga Que não pode ver dinheiro Quer me dar logo um chibinho Leva o vencidinho pra lá Olha o carro Do Danone 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 Cadê os corno Cú de cana daqui Hein? Olha o mole ali Fecharam o barco aí Ah tá porra Não Olha o carro Eu não posso chamar tu de corno não Tu é frango? Ah o frango Do Danone Nada Eu tô dando rapa aqui Franco safado Fazendo feito aí Dando rapa pro cara Na garupa Franco Olha o carro Do Danone Olha o carro Do Danone Essa rua aqui é o satanás Não vende porra nenhuma Só tem os filhos de rapariga Perturbador Viu? Aqui é foda Viu? Olha o carro Do Danone Eeeem Opa aí Esse negócio Tá vencido Vencido é tua mãe Filho de rapariga Olha o carro Do Danone Quem disser que tá vencido A mãe é quenga Qual outro? Mãe é quenga Mãe é quenga Olha o carro Do Danone Naná Naná E aí Só pra porra Depois o cara passa Que manda o cara parar Vê que punhetinha Do caralho Vê Olha o carro Vai querer ou não? Tu aqui do lado de fora Do Delice Só que eu te dei Daquele lado dele Olha o carro Do Danone Hein Fala que fim de rapariga Mãe é quenga Leva eu pra lá Pra tu ver Eu vencidinho Eu senti o gemidinho dela Olha o carro Do Danone Olha o carro É quanta banheira Minha não Dois setenta e cinco Essas outras Olha Esse aqui é trem É dois setenta e cinco Essa aí é quarta É dois setenta e cinco Aquela ali é quarta É dois setenta e cinco Hoje eu tô com a pô Eu tenho que pagar um boleto Eu tenho que pagar a manhã Agora eu sou um filho de uma farinha Pede se eu não completar o boleto Basta o preço da mercaderia Vem logo pra que faz cara Nesse lugar Que não vem de boa nenhuma Peguei três bandejas Quase seis Seis bandejas Não vai completar vinte reais Eu não tô feito altar aqui não Essa O único viado que tem aqui é tu O outro só tem tudo Tem duas notas e dois na carteira Eu sou um raparinha Tu não tá machando dinheiro a mim não Olha aí o motopassa Hoje eu sou ladrão hein Não, um bandido Obrigado Olha, quer botar uma caixa Quer? Tem O cônio do Olha o carro do Danone O carro do Danone Tá bem aqui É o Danone mais gostoso do mundo Você toma pela boca Que ele sai pelo fundo Olha o carro Pega a minha Do Danone O que é a coisa da coisa? O que é filho de raparinha? Cono? Tu é muito é cono Não, não Vai falar uma chapa de burro Queimador de rosca Olha o carro do Danone Foi expulso da padaria Tava água de forneiro Tava queimando demais a rosca O dono botou ele pra fora Tá pensando que não aconteceu Tava queimando de tua vida não, é? Olha o carro do Danone O lixo do caralho essa rua, viu? Ela tinha buraco Agora é lixo também E má corrida na rua também A rua tá com mais buraco Do que candidato da velha Dois pra eleição Boa, amor, velho Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone Olha o carro Não, Danone Isso aí que eu tô tá vencido Tá com medo da porra Que sabe que eu conheço da vida dele E se esconde Tá com medo Tudo é cono aí Ai, miséria Tá do lado dos machos Enchendo o cu de cana no domingo E a mulher em casa Tá do lado dos machos